e quadro de vôlei de areia. Quero adiantar aqui também para todos vocês que eu já pedi a Naldo para que logo após os jogos escolares a gente fazer um campeonato de futebol de salão e também um campeonato de vôleibol. Então, nós vamos nos dedicar o máximo possível para que isso seja... Vamos nos dedicar... Vamos nos dedicar o máximo possível... Só um probleminha aqui, doutor. Pode falar, pode falar, lá. Pode falar. Desculpa aí. O máximo para que a gente venha a fazer cada vez mais um trabalho desenvolvido para o progresso de canal mesmo. Quero dizer que a cor da Barra do Silva, que eu já contei um terreno... Para a gente fazer o grupo de futebol lá na Barra do Silva, aprendendo que agora, no próximo mês, a gente vai estar com os macos lá nos matando... E colocando as prazes para que a gente faça o melhor governo. Se Deus quiser. Vamos reformar as prazes para que a gente faça o melhor governo. E eu quero dizer que a gente faça o melhor governo. O melhor governo é cada vez mais bonito. O melhor governo, no próximo mês, em direção ao progresso. Nós temos que ter o apoio, temos que ter a delegação no cada um. Todos precisam de colaborar na administração. Se a gente estiver construindo uma casa, a gente bota tijolo, vem um e tira um tijolo no outro dia, a gente não termina nunca essa construção. Então eu peço a todos vocês que nos ajudem a administrar, nos ajudem a fazer uma Cernalveira cada dia mais bela. Nosso compromisso é com o desenvolvimento dessa cidade e com o povo de Cernalveira. Porque só o trabalho, o amor, a dedicação e todos é que a gente pode evoluir cada vez mais. Desejo a todos. Com os jogos, com realidade, discutem com lealdade, com respeito ao próximo. Na vida, tem coisas que a gente precisa elevar. Não é um empurrão, não é um chiquitamento que a gente tem que pegar aquilo ali como um afronto de uma temporada. A gente tem que saber absorver as coisas boas e as coisas ruins. Só assim a gente consegue a harmonia e paz. Desejo a todos belos acompanhados, belos estudos, viver-se sempre tremendo. E vamos a falar aqui, sempre os vencedores. Vamos sempre dar os parabéns. Porque um jovem atleta que se destaca é um representante de nosso município a nível estadual, a nível nacional. Quero declarar que a partir de agora está aberto os jogos escolares. Meu muito obrigado a todos e uma boa noite. Quero tecer mais uma coisa. Para o ano, esse ano, não deu para a gente se organizar, só fez o seguinte. Mas eu quero transformar esse evento para o ano, que será uma grande, vamos encerrar, uma grande festa. Então tá bom. Tá bom, tá bom. Não tá dando pra um livro? Não, sim. Vamos, tá bom. Uma bela festa, uma nota encerrada, uma nota encerrada, uma nota encerrada e serpente escolares. Muito obrigado a vocês. E um grande abraço. Desejo a todos. Desejo a todos uma boa noite. Me levem para casa. Um abraço do amigo. Um abraço do amigo para todos os seus familiares. Obrigado a todos vocês. Um abraço do amigo. 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 Obrigado.